Boa noite meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, louvado seja Deus. Hoje eu vou pregar a partir do capítulo 21 do Evangelho de João, naquela conhecida passagem em que Jesus aparece para Pedro e o restaura. Vamos abrir a nossa Bíblia lá, em João capítulo 21, no versículo 15. João 21, 15, vamos ler até o versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe, apacenta os meus cordeiros. Versículo 17, disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Versículo 17. Versículo 17. Disse-lhe terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me. Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez, amas-me. E disse-lhe, Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Então, Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Até aqui, meus irmãos, vamos orar. Senhor, nós oramos a ti, ó Deus, pedindo a tua graça, a tua misericórdia, ó Deus. Ó Senhor, nós pedimos, ó Deus, venha, ó Senhor, e restaura-nos. Faz soprar o teu vento, ó Deus, sobre nós nesta noite. Que o teu Espírito, ó Deus, renove os nossos corações. Sopre, ó Deus, nas brasas da nossa afeição, ó Deus. E acenda, Senhor, avive as brasas do nosso amor por ti, ó Deus. Ó Senhor, faz assim, ó Deus. Deus, restaura-nos, 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 por amor do teu Filho, Jesus Cristo, ó Deus. Nós oramos, ó Pai. Amém. Amém, meus irmãos. Graças a Deus. O apóstolo João, ele escreve o seu Evangelho focado nos últimos momentos da vida de Jesus. A partir do capítulo 12, João já foca o seu Evangelho na última semana de Jesus. E o Evangelho de João é conhecido por isso, por falar de vários detalhes sobre os últimos dias do Senhor Jesus na Terra. Mas um detalhe curioso é que nos últimos dois capítulos do Evangelho, mais especificamente no capítulo 20 e no capítulo 21, João nos conta a história de dois discípulos que foram restaurados por Jesus. O primeiro deles é Tomé e o segundo é Pedro. Primeiramente, no capítulo 20, nós lemos sobre a restauração de Tomé. Em João, capítulo 20, versículo 19, No primeiro dia da semana, o Cristo ressurreto aparece aos seus discípulos. E no versículo 20 ele diz, Ele mostra as suas mãos e o seu lado e os seus discípulos se alegram muito. Então, quando nós chegamos no versículo 24 e 25 de João 20, nós lemos sobre o grande pecado de incredulidade de Tomé. Esse pecado abominável em que ele caiu por não acreditar no testemunho dos discípulos que viram o Senhor Jesus Cristo ressurreto. Versículo 24 e o versículo 25 do capítulo 20 de João dizem o seguinte, Ora, Tomé um dos doze, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos, Vimos o Senhor. E ele disse-lhes, se eu não vi o sinal dos cravos nas suas mãos e não puser o meu dedo no lugar dos cravos e não puser a minha mão do seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Então, Tomé passa uma semana inteira amargando a sua incredulidade acerca da ressurreição de Cristo. Mas então, no versículo 26 ao 28, Jesus se apresenta novamente aos seus discípulos. E no versículo 26, nós lemos, E oito dias depois, estavam outra vez os discípulos dentro e com eles Tomé. Veja o foco de João. Eram os discípulos. E Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio deles e disse, Paz, seja convosco. Dessa vez, Tomé não estava ausente da reunião, ele estava junto com os seus discípulos. Pois nós lemos, os seus discípulos, e Tomé, no versículo 26, Jesus dirige-lhes a mesma saudação que dirigiu anteriormente. Paz, seja convosco. Então, Jesus se dirige diretamente ao discípulo incrédulo. Como lemos no versículo 27. Depois de dizer, Paz, seja convosco, Jesus se dirige a Tomé. E diz, Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. E chega a tua mão ao meu lado, próximo do meu coração. E não sejas incrédulo, mas crente. Jesus não devia nada disso a Tomé. Mas Jesus oferece-lhe mais provas. Essa atitude de Jesus derrete o coração de Tomé. Dissipa toda a incredulidade de Tomé. E não lhe resta outra coisa a fazer, se não clamar arrependido e crente Senhor meu e Deus meu. Tomé é restaurado. Então, Jesus completa a restauração de Tomé com uma lição essencial para preservá-lo da sua incredulidade. A ele e a nós. Porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurado os que não viram e creram. Cristo restaura Tomé. E não apenas isso. Cristo lhe dá instruções e toma providências para que Tomé seja preservado. Tomé, daqui para frente, entenda isso. Os bem-aventurados são os que não viram e creram. mais bem-aventurados os que não viram e creram. O Senhor aparece a Tomé, restaura Tomé e o Senhor toma providências para que Tomé não venha novamente a cair. Creia, Tomé, mesmo que você não veja. Irmãos, creiamos, mesmo que não vejamos. Nisso consiste a bem-aventurança. é tão triste ver que muitos de nós esquecemos exatamente da lição preciosa que Jesus deu a Tomé. Se eu não ver, eu não creio. Quantas vezes dissemos isso? As coisas não parecem estar indo como eu quero. Não parecem estar da forma que eu acho que deveriam estar. Eu não consigo crer assim. A nossa fé desfalece. Bem-aventurados os que mesmo não vendo mantêm a sua fé e creem no Senhor Jesus Cristo. Depois nós entramos no versículo, no capítulo 21. Abram agora, por favor, as suas Bíblias. Em João, capítulo 21. Vamos ler agora sobre a restauração de um outro discípulo que levou uma queda mais feia, que traiu a Jesus de maneira mais traiçoeira, de maneira mais odiosa, de maneira mais vil. No capítulo 21 do Evangelho de João, no versículo 1 e 2, nós lemos o seguinte, depois disto, manifestou-se outra vez aos discípulos, junto do mar de Tiberíades, ou do lago de Tiberíades, ou do mar da Galiléia, e manifestou-se assim, estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael. É interessante as três pessoas que são primeiramente mencionadas aqui no versículo 2. Pedro, que vacilou na sua fé com relação a Cristo, Tomé, que vacilou e tinha acabado de ser restaurado, e Natanael, que no primeiro momento, quando foi lhe dito, achamos o Cristo, ele vem de Nazaré, e pode vir alguma coisa boa de Nazaré. A princípio, a reação de Tomé, de Natanael, também é de incredulidade. Essas três pessoas são mencionadas aqui, como discípulos que a princípio vacilaram, mas que depois foram confirmados na fé por Cristo. Além dos três, o versículo 2 segue dizendo, e os filhos de Zebedeu, mais dois, Tiago e João, e outros dois discípulos. Sete discípulos são mencionados aqui no capítulo 2. Mas o primeiro dos discípulos a ser mencionado é Simão Pedro. E aí nós podemos perguntar aqui, quem era Simão Pedro? Como ele estava nessa ocasião aqui em que ele é mencionado no capítulo 2? Para que nós vejamos quem é este Pedro mencionado aqui no capítulo 2, no versículo 2 do capítulo 21, vamos voltar atrás e ver três momentos da vida de Pedro, para que nós possamos ver quem é este Pedro que está aqui, como ele está, que trajetória ele seguiu até chegar nesse momento. A primeira passagem que nós vamos abrir, eu peço que os irmãos abram comigo, é em Lucas capítulo 5, a passagem que nós lemos na abertura do culto. E o primeiro momento dentre esses três que eu quero destacar da vida de Pedro, é o momento do chamado de Pedro. É o momento em que Cristo se revela a ele e o chama para ser seu discípulo, para segui-lo. Lucas capítulo 5, nós lemos aqui no versículo 1 e 2 que Jesus estava pregando na praia, aglomera-se uma multidão para ouvi-lo pregar, para ver os seus milagres e a multidão começa a apertar Jesus, Jesus vai cada vez mais sendo comprimido a praia e ele vê que tem dois barcos ali na praia. E então, o versículo 3 diz o seguinte, e entrando num dos barcos que era de Simão, esse Simão Pedro, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra e assentando-se, ensinava no barco a multidão e continuou a sua prédica e quando ele acabou de falar, disse a Simão, faz-te alma alto e lança as vossas redes para pescar e respondendo Simão disse-lhe, mestre, Pedro já havia ouvido os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo e quando Jesus Cristo diz assim, vamos ao mar, ele diz, mestre, ele se coloca na posição de um aluno, de um discípulo, de alguém que quer aprender, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhe as redes e fizeram sinal os companheiros que estavam no outro barco para que fossem ajudar e foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique, os barcos quase afundavam pela quantidade de peixes e vendo isto, diz o versículo 8, Pedro prostrou-se aos pés de Jesus dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, afaste-se de mim, porque eu sou um homem pecador. William Hendrickson, comentando esta passagem, diz o seguinte, essas palavras devem ser tomadas como uma sincera e humilde expressão do reconhecimento da própria indignidade por parte do discípulo, em contraste com a grandeza e a santidade de Cristo. Pedro nutre um sentimento de reverência para com o seu mestre, um profundo senso de humildade e chama Jesus de Senhor, Senhor, ausenta-te de mim, o espanto se apodera dos discípulos e no versículo 10, Jesus diz assim para Pedro, não temas, não temas, Pedro, ao invés de te mandar para longe de mim, eu quero você mais perto, de agora em diante, eu vou te tirar da profissão de pescador de peixes e você vai me seguir, e vai passar a ser pescador de homens e no versículo 11, e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. É assim que Pedro começa a sua caminhada de fé, é assim que Pedro reage quando Cristo se revela a ele com profunda humildade, conhecendo quem ele era, um pecador e quando Cristo diz segue-me, Pedro larga tudo e segue a Jesus, larga tudo e segue a Cristo. Esse é o primeiro momento da vida de Pedro que eu quero chamar a atenção dos irmãos. Agora vamos para o segundo momento, abram comigo também, por favor, João, capítulo 13, a partir do versículo 21, agora nós estamos no momento da ceia do Senhor, Jesus Cristo está reunido com seus discípulos, ele se turba em espírito e ele diz no versículo 21, na verdade eu vos digo que um de vocês há de me trair, então os discípulos olhavam uns para os outros duvidando de quem ele falava, de quem será que Jesus Cristo está falando e Mateus capítulo 26 dos versículos 20 ao 22 essa passagem é ainda mais clarificada por Mateus, ele diz assim, chegada a tarde assentou-se à mesa com os doze e comendo eles disse, em verdade vos digo que um de vós há de me trair e eles entristecendo-se muito começaram cada um a dizer-lhe porventura sou eu Senhor Jesus diz um de vocês vai me trair e eles começam a dizer será que sou eu será que sou eu será que sou eu cada um traz essa indagação mas quando nós voltamos para João versículo 13 capítulo 13 versículo 23 nós continuamos lendo ora um dos seus discípulos aquele a quem Jesus amava estava reclinado no seio de Jesus então Simão Pedro fez um sinal a este para perguntar-se quem era aquele de quem ele falava aqui nós temos Pedro numa atitude completamente diferente Jesus diz um de vocês vai me trair os discípulos perguntam sou eu Senhor Pedro olha para João e diz assim João pergunta para Jesus de quem é que ele está falando eu sei que não é de mim e eu sei também João que não é de você pergunta para Pedro pergunta para Jesus quem é o traidor eu sei que não sou eu pode ser algum outro pergunta para ele quem é no versículo 33 de João 13 Jesus continua o seu discurso dizendo assim 33 de João 13 filhinhos ainda por um pouco estou convosco vós me buscareis mas como tenho dito aos judeus para onde eu vou não podeis vós ir eu vou lhe digo também agora versículo 36 disse-lhe Simão Pedro Senhor para onde vais Jesus lhe respondeu para onde eu vou não podes ir agora seguir-me mas depois me seguirás 37 disse-lhe Pedro por que não posso seguir-te agora por ti darei a minha vida e Jesus responde a Pedro no versículo 38 respondeu-lhe Jesus tu darás a tua vida por mim na verdade na verdade te digo que não cantará o galo enquanto não me tiveres negado três vezes aqui nós vemos Pedro numa atitude totalmente diferente de Lucas 5 Pedro aqui agora está cheio de confiança mas não em Cristo confiança em si mesmo os outros podem negar eu não os outros podem fugir mas eu vou te seguir aonde o senhor for e se for preciso eu morrer eu estou disposto a dar a minha vida por ti eu não sei se eles estão provavelmente não estejam mas eu eu dou a minha vida por ti Pedro está cheio de soberba ele já não é mais um pecador ele agora é uma pessoa corajosa é uma pessoa que demonstra um amor sacrificial eu te amo tanto senhor e quero te seguir com todo o meu coração que se for preciso morrer para te seguir eu vou continuar eu quero te seguir está escrito lá em provérbios capítulo 16 versículo 18 a soberba precede a ruína e a altivez de espírito precede a queda e aí nós chegamos no nosso terceiro momento e é justamente o momento em que Pedro nega a Jesus assim como o próprio senhor Jesus havia falado agora vamos para João 18 façam as suas bíblias e vamos lá para João 18 versículo 10 depois da ceia Jesus sai para o monte das oliveiras Judas traz os soldados da parte do sumo sacerdote para prenderem Jesus e no versículo 10 nós lemos então Simão Pedro que tinha a espada desembanhou aí feriu o servo do sumo sacerdote cortando-lhe a orelha direita e o nome do servo era Malco Pedro estava com a espada e quando vem pegar Jesus ele desembainha a espada e dá um golpe para decepar a cabeça de Malco Malco provavelmente se desvia e corta-lhe apenas a orelha Jesus o repreende no capítulo no versículo 11 versículo 2 prendem a versículo 12 prendem a Jesus vamos lá para o versículo 15 de João 18 e Simão Pedro e outro discípulo seguiam a Jesus eles seguiam a Jesus de longe eles queriam ver o que aconteceria com Jesus eles vão ficar um pouco longe porque se vierem nos pegar dá tempo da gente correr Pedro está seguindo Jesus com João mas estão seguindo de longe e o versículo 15 continua e este discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus na sala do sumo sacerdote que discípulo é esse? João João era conhecido do sumo sacerdote e ele entrou junto com Jesus lá na sala de audiência onde Jesus foi primeiramente interrogado e Pedro ficou do lado de fora eles estão seguindo Jesus João se aproxima e entra junto Pedro vai diminuindo o passo e vai ficando para trás e Pedro fica do lado de fora saiu então o versículo 16 o outro discípulo que era conhecido do sumo sacerdote e falou a porteira trazendo Pedro para dentro versículo 17 prestem atenção então a porteira disse a Pedro não és tu também dos discípulos desse homem? a porteira diz assim eu sei que João é discípulo dele e tu é discípulo também? você também é discípulo dele? e Pedro disse não sou não não sou discípulo dele não ele é mas eu não Pedro entra no versículo 18 ora ora estavam ali os servos e os servidores que tinham feito brasas deixa atenção nessa palavra versículo 18 do capítulo 18 brasas e se aquentavam porque fazia frio e com eles estava Pedro aquentando-se também Pedro nega Jesus pela primeira vez o relato mais preciso da negação de Pedro é encontrado em Mateus portanto vamos lá para a gente ter um relato mais claro a respeito das três vezes que Pedro nega Jesus Mateus 26 versículo 69 até o versículo 75 Mateus 26 do 69 ao 75 ora Pedro estava sentado fora no pátio ali perto das brasas e aproximando-se dele uma criada disse tu também estavas com Jesus o Galileu mas ele negou diante de todos dizendo não sei o que dizes e saindo para o vestíbulo outra criada o viu e disse aos que ali estavam este também estava com Jesus o Nazareno no versículo 72 ele negou outra vez com juramento eu juro que eu não conheço esse homem versículo 73 daí a pouco aproximando-se os que ali estavam disseram a Pedro verdadeiramente tu és deles pois a tua fala te denuncia você com esse sotaque da Galileia aí você quer esconder de quem você é um discípulo sim a sua fala te denuncia 74 então começou ele a praguejar e a jurar ele começou a praguejar a lançar pragas e a jurar lançar pragas contra quem meus irmãos contra o próprio Cristo ele maldisse Cristo não conheço esse homem eu já falei e imediatamente o galo cantou e lembrou-se Pedro das palavras de Jesus que lhe dissera antes antes que o galo cante três vezes me negarás e saindo dali chorou amargamente Lucas traz um relato ainda mais forte Lucas no versículo 22 capítulo 62 capítulo 22 versículo 61 diz assim e virando-se o Senhor olhou para Pedro e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor como lhe havia dito antes que o galo cante me negará três vezes o olhar de Jesus depois da terceira vez que Pedro o nega derrete o coração de Pedro Pedro agora cai em si como filho pródigo Pedro agora chora amargamente Pedro caiu a sua soberba o levou ao profundo poço da queda da traição da negação de Cristo Pedro negou toda a sua profissão de fé e não apenas isso ele negou o seu salvador ele negou o seu Cristo Pedro então que nós encontramos aqui no capítulo 21 é este Pedro que havia chorado amargamente amargado a traição o afastamento de Cristo aquele olhar de Cristo dizendo eu não falei Pedro vamos agora voltar para João 21 aqui em João capítulo 21 já lemos o versículo 1 e 2 vamos ler agora o 3 do 3 até o 6 disse-lhe simão Pedro vou pescar dizem-lhe eles também nós vamos contigo foram e subiram logo para o barco e naquela noite nada apanharam e sendo já amanhã Jesus se apresentou na praia mas os discípulos não conheceram que era Jesus disse-lhes pois Jesus filhos tendes alguma coisa que comer responderam-lhe não e ele disse lançai a rede para o lado direito do barco e achareis lançá-lo não pois e já não a podia tirar pela multidão dos peixes os discípulos passam a noite inteira trabalhando Pedro chama os discípulos Pedro diz eu vou pescar os discípulos os seguem aqui é como se Pedro não que ele tivesse voltado mas é como se Pedro estivesse perdido ele estivesse carecendo de um direcionamento ele não sabia muito bem o que fazer então ele diz vou pescar como se não tivesse outra coisa melhor para fazer os discípulos dizem nós vamos com você Pedro nós queremos estar junto com você não se afaste vamos estar junto nós vamos pescar com você enquanto eles estão lá o Senhor Jesus aparece para eles de novo e se apresenta na praia eles estavam tão distraídos tentando apanhar alguma coisa que Jesus disse filhos vocês tem alguma coisa para comer quem é aquele aquele homem que está ali estava a uns 100 metros de distância 200 cômodos entre o barco e a praia e eles ali distraídos dizem não não temos mas aí Jesus grita lá na praia então lancem a rede para o lado direito do barco e vocês vão encontrar os discípulos estão distraídos e perguntam o que foi que ele disse lançar a rede do lado direito do barco que nós vamos encontrar do lado direito vamos lançar e eles lançam a rede do lado direito quando eles lançam e vão puxar a rede pesa e aí nós lemos agora no versículo 7 então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro é o Senhor e quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor singiu-se com a túnica porque estava nu só Pedro estava com a roupa de baixo uma roupa fina ele singe-se com a sua túnica e lança-se ao mar veja que João quando percebe que é o Senhor ele não se dirige a Natanael nem a Tomé nem a Tiago nem a João e nem aos outros dois discípulos ele se dirige a Pedro e diz Pedro é o Senhor é Jesus é como se esses discípulos estivessem também angustiados pela situação de Pedro Pedro não estava bem Jesus já havia aparecido duas vezes ele apareceu ali primeiramente quando Tomé não estava presente e ele não dirige a sua palavra pessoalmente a Pedro ele aparece segunda vez e diz pai seja convosco e aí ele fala diretamente com Tomé ele parece que se preocupa mais com Tomé em restaurar primeiramente Tomé Tomé escute aqui e o restaura o tempo todo Pedro estava lá no canto dele distante Jesus aparece então pela terceira vez e quando João diz assim é o Senhor Pedro veste a sua tônica e pula dentro da água e sai como desesperado ao encontro do Senhor é como se ele dissesse assim para onde irei eu se só tu tens as palavras de vida eterna Cristo atrai a Pedro como um imã Pedro pula dentro da água corre vai até Jesus e aqui começa a cumprir aquela palavra que o anjo falou às mulheres no capítulo 16 de Marcos no versículo 7 mas ide disse aí a meus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia Cristo e ali o vereis como ele vos disse Pedro se revela aos seus discípulos e a Pedro leamos agora do capítulo do versículo 8 até o versículo 14 e os outros discípulos foram com o barco porque não estavam distantes da terra senão quase 200 côvados cerca de 100 metros levando a rede cheia de peixes logo que desceram para a terra viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão disse-lhe Jesus trazei dos peixes que agora apanhastes Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra cheia de 153 grandes peixes e sendo tantos não se rompeu a rede disse-lhe Jesus vinde comei e nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhes quem és tu? sabendo que era o Senhor chegou pois Jesus e tomou o pão e deu-lhes e semelhantemente o peixe e era já a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dentre os mortos nessa passagem que nós lemos do versículo 8 ao versículo 14 é como se Jesus montasse um cenário para se reencontrar com Pedro é como se Jesus estivesse querendo fazer Pedro se lembrar da trajetória que ele percorreu até chegar àquele momento vejamos por exemplo o versículo 9 nós lemos o seguinte logo que desceram da terra viram ali brasas brasas no grego antráquia a palavra brasas aqui só aparece aqui e lá em João capítulo 18 versículo 18 quando Pedro estava ali assentado ao redor das brasas o que veio à mente de Pedro das últimas vezes da última vez que eu estava ao redor das brasas foi justamente o momento em que eu traí o meu Senhor no versículo 11 Pedro chega à praia trazendo a rede cheia de 153 grandes peixes e sendo tantos não se rompeu a rede isso faz Pedro lembrar de Lucas 5 um mar uma praia uma rede cheia de peixes pescados miraculosamente foi naquele momento naquele dia lá atrás num cenário como aquele que Jesus havia se revelado a Pedro que Jesus havia chamado a Pedro e que Pedro tinha largado tudo pra seguir a Cristo Pedro talvez lembrou lembrou daquela ocasião e ele viu como agora ao invés de largar tudo pra seguir a Cristo parece que ele tinha negado a Cristo e deixado de segui-lo Jesus então leva Pedro pra aquele cenário o cenário da traição e o cenário em que primeiramente ele o havia chamado Pedro está ali novamente como que sendo levado ao começo como que sendo levado novamente ao primeiro encontro com Cristo Cristo monta todo esse cenário pra reconquistar o coração de Pedro poderia muito bem Jesus estar com raiva de Pedro poderia Jesus dizer assim agora Pedro eu vou ao seu encontro com uma vara pra te açoitar bastante quando tiver açoitado bastante aí talvez você tenha alguma chance comigo ainda mas não Jesus vai atrás de Pedro sim com a vara mas com um cajado de pastor ele vai buscá-lo amorosamente Pedro eu ainda te amo o meu amor por você é como no princípio assim como naquele dia eu subi no seu barco e fiz aquela pesca maravilhosa pra me revelar a você pra pescar o seu coração novamente eu venho atrás de você eu te amo Pedro você é meu depois de ter jantado no versículo 15 disse Jesus a Pedro Simão Pedro Simão filho de Jonas amas-me mais do que estes e ele respondeu sim senhor tu sabes que eu te amo Jesus lhe diz apacenta os meus cordeiros porque Jesus perguntou você me ama mais do que estes porque na ocasião da ceia você lembra o que Pedro disse quem é senhor que vai trair pode ser os outros não eu eu amo mais do que eles eu tenho um amor sacrificial a ponto de dar a vida pelo senhor Jesus pergunta Pedro você me ama e os irmãos sabem essa passagem é conhecida senhor Jesus usa a palavra no grego derivada do ágape o amor sacrificial incondicional perfeito agapal você me ama Pedro com amor sacrificial e Pedro responde com filé a forma grega que denota um amor de amizade um amor de afeição é como se Pedro dissesse assim Pedro você me ama com amor sacrificial mais do que os outros ele disse senhor eu gosto do senhor eu tenho afeição pelo senhor eu te amo dessa maneira Pedro não ousava dizer o que disse antes no versículo 16 tornou a dizer segunda vez simão simão filho de jonas amas sim senhor tu sabes que eu te amo você tem você tem um amor sacrificial por mim Pedro você me ama Pedro a ponto de dar vida por mim você morreria por mim Pedro senhor eu gosto do senhor eu tenho eu tenho afeição eu tenho afeição pelo senhor apacenta as minhas ovelhas versículo 17 diz-lhe jesus terceira vez simão filho de jonas amas-me agora o amas-me aqui é filéu você gosta mesmo Pedro de mim há esse afeto no seu coração por mim eu sou o seu amigo Pedro simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez é como se o senhor jesus estivesse duvidando você não me ama Pedro nem como amigo fala a verdade fala Pedro você me ama ou não você me ama como amigo mesmo e ele diz senhor tu sabes tudo tu sabes que eu te amo e jesus lhe diz apacenta as minhas ovelhas é como se Pedro dissesse na última vez que eu falei para o senhor eu vou morrer por ti eu tenho um amor que se for preciso eu morro por ti senhor e eu estava errado e o senhor disse não Pedro você não vai morrer por mim você está errado você não me ama dessa maneira que você pensa então eu não sei senhor se eu te amo verdadeiramente do modo que eu penso que eu te amo mas tu sabes tudo de acordo com o meu conhecimento eu acho que eu te amo e Pedro e Jesus Cristo diz a Pedro apacenta as minhas ovelhas Pedro assim como eu estou fazendo com você indo atrás de você buscando você restaurando você alimentando você cuidando de você Pedro se você me amar demonstre esse amor fazendo isso com as minhas ovelhas amados essa é uma das verdades mais claras da bíblia parece que cada passagem da bíblia que eu leio eu vejo isso o senhor Jesus Cristo dizendo demonstre amor por mim amando o meu povo amando as minhas ovelhas cuidando delas pois você sabe Pedro elas são tendentes a se desviar a me negarem eu sou o bom pastor mas eu comissiono você cuide delas mostre o seu amor por mim cuidando delas esse é um encargo especial para os ministros qual é a primeira qualidade que um pastor deve ter e deve amar as pessoas apacentando-as pela palavra que palavra? a palavra do sumo pastor a palavra de Jesus Cristo e assim como é dever dos ministros amar e dar esse exemplo é dever de vocês seguir o exemplo dos ministros e amarem uns aos outros como Cristo nos mandou apacentando-nos uns aos outros com a palavra da verdade e assim nós demonstraremos amor por Cristo em seguida o Senhor Jesus Cristo continua na verdade Pedro na verdade te digo que quando eras mais moço te singias a ti mesmo e andava por onde querias mas quando já fores velho estenderás as tuas mãos e outro te singirá e te levará para onde tu não queiras e disse isso significando com que morte ele havia de glorificar a Deus e dito isto disse-lhe segue-me agora sim Pedro você me negou três vezes você confessa o seu amor por mim três vezes você está restaurado mas não apenas isso meus irmãos o Senhor Jesus Cristo dá aqui a Pedro uma promessa de preservação qual é o medo dos discípulos de Cristo depois que eles caem de maneira tão horrível é voltar a cair de novo é voltar a cair no desagrado do Senhor Jesus Cristo de novo é traí-lo de novo qual era o maior medo de Pedro depois disso e se eu negá-lo de novo e se eu fraquejar de novo Jesus Cristo diz que quando Pedro fosse mais velho chegaria um momento em que mesmo em face da morte Pedro não mais negaria Cristo quando o amor de Pedro por Jesus foi testado Pedro foi encontrado em falta Pedro não tinha um amor sacrificial por Jesus o medo da morte foi mais forte do que o amor por Jesus então em vez de glorificar a Cristo Pedro o negou mas Jesus assegura a Pedro que chegaria um momento em que o amor de Pedro seria testado novamente e que naquele momento lá na frente o amor de Pedro seria tão forte que ele seria sim capaz de morrer por Cristo e de glorificar o nome do seu Salvador com a sua morte Pedro Pedro agora tinha apenas um filéu mas lá na frente Pedro teria um ágape Pedro teria um amor capaz de morrer por Cristo assim Jesus restaura Pedro que Salvador é Jesus Cristo ele não salva pela metade ele não salva a sua ovelha e vê-la cair na lama e diz bem feito eu te limpei você quer voltar para a lama fique não ele ama os seus discípulos e havendo amado os seus ele os ama até o fim ele restaura Pedro e ele dá-lhe uma promessa de perseverança um dia Pedro teria esse amor Hebreus 7 25 diz portanto também pode salvar perfeitamente os que por ele se achegam a Deus vivendo sempre para interceder por ele que alegria que segurança é ter um salvador como esse é ter um Deus amoroso como esse que nos restaura cujo amor nos constrange glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo o nosso grande salvador o sumo pastor das ovelhas vamos agora para algumas aplicações desse texto talvez muitos de nós não se encontrem exatamente na posição de Pedro de termos negado a Cristo assim abertamente de termos esfriado tanto em nosso amor por Cristo a ponto de tê-lo negado assim abertamente mas talvez alguns de nós se encontrem na posição dos Efésios dos quais nós lemos na epístola que o Senhor Jesus Cristo envia a eles no Apocalipse ali no capítulo 2 do versículo de 1 a 5 ali nós lemos em Apocalipse mas ao anjo da igreja de Éfeso escreve isso diz aquele que tem na sua destra sete estrelas que anda no meio dos sete castiçais de ouro conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência que não pode sofrer os maus e puseste as provas que dizem ser apóstolos e não são e tu os achastes mentirosos e sofrestes e tem paciência e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste aos nossos olhos que igreja fiel que igreja irrepreensível sofreu tem paciência trabalhou e não se cansou Jesus diz então no versículo 4 tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor lembra-te pois de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras quando não brevemente ativirei e tirarei do seu lugar o teu castiçal se não te arrependeres eles estavam exteriormente irrepreensíveis como Paulo no judaísmo como o jovem rico que tinha guardado os mandamentos desde a mocidade Jesus reconhece as obras dele que eles eram fiéis mas Jesus diz assim eu tenho uma coisa contra vocês vocês deixaram o seu primeiro amor por mim vocês já não estão me amando como deveriam amar o amor de vocês está frio será que essa palavra não se aplica para muitos de nós vocês podem continuar com as atividades religiosas exteriormente todos olham e dizem é um discípulo é um discípulo fiel mas Jesus está preocupado com o coração ele está preocupado com o primeiro mandamento vocês estão me amando com o seu primeiro amor me amando diante de todas as outras coisas me amando sobretudo Jesus Cristo está preocupado com o coração tenho porém contra ti que deixaste o teu primeiro amor talvez algumas pessoas de Éfeso pudessem é Jesus infelizmente a gente está falhando nesse ponto aí né mas vamos para adiante porque ninguém é perfeito Jesus diz para adiante não para trás vocês não podem continuar assim voltem mas Jesus olha as minhas obras eu tenho trabalhado e não tenho cansado pelo teu nome vocês estão que nem o filho mais velho da parábola do filho pródigo vocês trabalham como escravo eu tenho o trabalho de vocês mas onde está o coração de vocês filho meu dá-me o teu coração voltem vejam onde vocês caíram o que é a queda aqui onde o amor esfriou onde vocês deixaram de amar quando vocês dizem Jesus me dá o coração de volta você tem as minhas mãos mas o meu coração me dá aqui de volta não pega a metade do coração vocês deixaram o primeiro amor volta pratica as primeiras obras aquelas obras motivadas por esse amor se não brevemente virei a ti e tirarei do seu lugar o teu castiçal se não te arrependeres o que Jesus está dizendo se vocês permanecem desse jeito sem se preocupar com amor apenas se preocupando com o exterior com as obras isso vai mostrar finalmente que vocês não são meus discípulos que vocês não me amam que o amor de vocês é falso ausência de arrependimento mostra ausência de amor quem não ama Jesus não vai querer obedecer Jesus mas quem ama não consegue viver em desobediência mas cedo ou mais tarde ele se arrepende e volta será que algum de vocês assim quantas vezes meu irmão minha irmã eu encontro meu coração exatamente assim eu mantenho toda a aparência exterior mas meu coração está frio não arde a brasa se Jesus aparecesse e dissesse tu me amas eu farei como Pedro Senhor tu sabes tudo tu sabes que eu te amo me segura nas tuas mãos fortalece o meu amor restaura-me busca-me quando eu me sinto fraco na fé eu gosto de ler o Salmo 119 especialmente pelo último versículo o 196 depois de mostrar tanto amor pela palavra de Deus zelo em seguir o seu Senhor em observar os seus mandamentos o Salmo 119 diz assim desviei-me como a ovelha busca o teu servo porque eu não esqueci dos teus mandamentos tanto a palavra dos teus estatutos amados amados a marca do discípulo é o arrependimento ele está disposto ele está disposto a voltar ele não vai seguir na frente de maneira automática hipócrita legalista formalista quando ele ouve a palavra de Jesus deixa eu voltar atrás não está certo eu preciso eu preciso me arrepender porque o amor de Cristo me constrange não dá para viver assim não dá para seguir adiante assim eu preciso voltar eu preciso voltar o primeiro amor eu preciso voltar voltem meus irmãos se vocês veem que o seu amor está frio não vão ao Sinai a Moisés a lei vão ao Monte Calvário coloquem-se aos pés da cruz e vão a Cristo não busquem obedecer para amar mas amem para que vocês possam obedecer e se você não tem obediência vá a Cristo olhe para Ele Ele concede a fé e o arrependimento de que nós tanto necessitamos segunda aplicação Deus resiste aos soberbos mas dá graça aos humildes isso está escrito em provérbios e Pedro aprendeu essa lição muito bem olha o que ele mesmo escreve na sua epístola primeira epístola capítulo 5 versículo 5 semelhantemente vós jovens sede sujeitos aos anciãos e sede todos sujeitos uns aos outros também considere uns aos outros superiores a si considere que o ancião é superior a você se sujeite a ele considere que o jovem da sua idade é superior a você se sujeite a ele seja humilde e revestivos de humildade porque Deus resiste aos soberbos mas dá graça aos humildes quem é o soberbo meu irmão é aquele a quem Jesus adverte você vai pecar você vai me negar você não tem esse amor que você pensa que tem não cuidado vigie e o soberbo diz assim não, eu não os outros podem eu não Jesus ficou cuidado não, não preciso tomar cuidado não, está tudo bem comigo Jesus pode deixar que eu me cuido eu não preciso da sua advertência não eu sou um eleito está tudo bem comigo eu me garanto acho que os outros precisam ouvir mas eu não esse é o soberbo o que não se sujeita a Cristo a palavra de Cristo e porque ele não se sujeita a palavra de Cristo ele não se sujeita aos irmãos ao ancião ao jovem quem recebe a graça de Deus meus irmãos são os humildes quando eu vejo alguém que está soberbo você não recebeu a graça de Deus Deus está resistindo a você mas humilhe-se debaixo da potente mão de Deus e ele vai lhe dar graça e ele vai habitar contigo vejam o que está escrito agora em Efésios 6 24 a graça seja com todos os que amam ao nosso Senhor Jesus Cristo em sinceridade amém Deus dá graça aos humildes e essa graça que é dada aos humildes é dada também a quem? os humildes a quem Deus dá graça são os mesmos que amam ao Senhor Jesus Cristo em sinceridade Deus resiste aos soberbos mas dá graça aos humildes quem são esses humildes? a quem Deus também dá graça esses que amam o Senhor Jesus Cristo em sinceridade meus irmãos vejam o tempo todo os apóstolos trabalhando a lei vocês amam a Cristo de todo o seu coração a graça será dada a vocês no caminho da obediência no caminho da diligência Pedro se revela a Cristo se revela a Pedro quando ele está deitado numa rede não quando ele está trabalhando restaura Pedro quando ele está trabalhando trabalho amor humildade essas são as marcas do discípulo estava conversando com o Ricardo outro dia e ele chama atenção para uma uma curiosidade Jesus Cristo sempre se revela aos diligentes aos que estão trabalhando nunca aos ociosos e lhes dá graça graça e essa graça é dada aos que amam ao Senhor Jesus Cristo em sinceridade se nós abandonarmos o amor a Cristo amado nada nos sobrará se não mera formalidade o que será de uma pessoa que não ama a Cristo essa essa pergunta não fica sem resposta a Bíblia diz o que será dos que não amam a Cristo na primeira epístola de Paulo aos Coríntios no último versículo da sua epístola ele diz assim ele termina a sua epístola com essas palavras soleníssimas se alguém não ama ao Senhor Jesus Cristo seja anátema maranata se há alguém aqui que não ama o Senhor Jesus Cristo nada lhe resta senão a maldição a palavra da escritura para os que não amam a Cristo é seja anátema seja amaldiçoado seja separado de Cristo vá para o inferno passe a sua eternidade ao lado do diabo e dos seus anjos dos réprobos e ele diz assim maranata venha logo Senhor Jesus amaldiçoar esses que não te amam Paulo novamente está aplicando o primeiro mandamento se nós não obedecemos o primeiro mandamento não obedecemos nenhum outro e nenhuma bênção virá para nós mas somente maldição se desobedecermos a Cristo se desprezarmos amá-lo nada nos restará se não uma expectação de juízo como diz 2 Tessalonicenses 7 2 Tessalonicenses capítulo 1 dos 7 ao 8 quando Jesus se manifestar desde os céus com os anjos do seu poder com labareda de fogo tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo será que há em nosso meio pessoas que não amam o Senhor Jesus Cristo Cristo lembre-se na praia eles chamam seus discípulos assim filhinhos vocês tem alguma coisa para comer um daqueles filhinhos estava com amor muito frio por ele Jesus busca restaurar o amor do filhinho Pedro quando nós pregamos a palavra de Deus para os nossos filhos nós percebemos que eles não amam a Cristo eles não amam ontem estava tendo um devocional lá em casa lendo o livro e a Aninha completamente dispersa eu chamei a atenção dela busquei corrigi-la e ela continuava meio dispersa eu fazia perguntas ela meio que não respondia eu falei Aninha você não ama a palavra de Cristo porque você não ama Cristo e se você não ama Cristo nada lhe restará senão a maldição eu perguntei para ela assim o que você gosta mais Aninha um pirulito ou a glória de Deus o que você prefere e ela disse um pirulito estão loucos são nécios o pecado ele cega eles não amam a Cristo diante disso é duas atitudes uma atitude de desespero porque se Cristo voltar se o maranata se cumprir o que faremos? mas em Cristo nós não temos uma palavra final de desespero mas de esperança como ele tem nos dado graça para pregar o evangelho para os nossos filhos assim também é a nossa esperança que ele se revele para eles e para os nossos filhos para você Giovana Luiz Otávio Larissa revele-se a eles como se revelou a Pedro e diga filhinho 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 e lhe desperte a fé e o arrependimento e regenere-lhes o coração para que creiam no Senhor Jesus Cristo está entendendo Yasmin? isso é sério que possamos amar ao Senhor Jesus Cristo depois que isso for feito todo o mais entra no lugar agora enquanto não amarmos o Senhor Jesus Cristo apenas a maldição de Deus permanece sobre nós atentemos para a palavra do Senhor agora que nós achegamos a mesa dele ao banquete do amor peçamos que ele restaure o nosso amor por ele amém meus irmãos vamos orar ó Deus nós oramos a ti pai em nome do teu filho Jesus Cristo ó Deus Senhor restaura o nosso amor ó Deus muitas vezes nós vemos para sua casa arrastado e os deveres cristãos são feitos arrastados e o pecado atrai o nosso coração e muitas coisas acontecem ó Deus tudo porque nosso amor por ti está fraco porque nós achamos que te amamos quando na verdade o nosso amor não é lá essas coisas o nosso amor é fraco é pálido ó Deus ó Senhor restaura-nos o amor restaura-nos a sinceridade do amor restaura-nos ao primeiro amor para que amemos a ti com o coração verdadeiro para que a ti amemos com o coração ó Senhor dedicado a ti íntegro inteiro Senhor que não tenha ídolos malditos ó Deus sonda-nos sonda-nos toma o nosso coração Senhor toma-nos busca-nos busca os teus servos se o nosso coração vagueia se o nosso coração ó Pai entretenha ainda reservas toma o Senhor toma o Senhor ó Deus ó Senhor Jesus ó Espírito Santo toma o nosso coração é o que te pedimos é o que te pedimos amém amém amém